A trajetória de vitória, sangue, suor e glória Guimuri se engoregue e escrever a nossa história na pegada Um braço forte de trator, estratégia é o nome do jogo Guardeiro ou passador, birimbolo Então façam suas apostas, sem demora, é tudo rápido Piscou, já tô nas costas, no Vinicius a gama Filho agora, GF Team, quem te via no começo? Nunca imaginou assim, a resposta da crítica Irmão, é o resultado, eu nasci parceleirão Nunca serei derrotado, eu carioca, jujudeiro Gosto de guarda-laçada, relaxa, não passa nada Ainda raspo de homoflata, nascida no subúrbio, virou tema Assunto hoje, a GF Team tá espalhada pelo mundo Mestre Júlio, saudoso construtor Revelencia a origem onde tudo começou Joguei pro chão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Amarra, faixa e vó, me bora Perga, joga pro chão, cata a guruma de cola Rau, rau, rai, rasguei pro chão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Amarra, faixa e vó, me bora Perga, joga pro chão, cata a guruma de cola Graças a Deus tenho disposição Aperto o estrangulo no mata-leão Passo arte de chão, não tô de bobeira Parece o Miscânia, Rodolfo Vieira Sai da frente que a gente acelera Ganhou leg lock, ficou sem a perna Raspei, talento, aperta sem dó Black belt, Arthur César, Gogó O bonde é gigante, tem nome na lista Vitor Bonfim, Ricardo Evangelista A palavra importância é de suma Teodoro, boquinha, também barauna Ombro na cara, abaixo o quadril A pressão aumenta, endorfina Subi o joelho na barriga Passo a passo, eu moro e pra mim Fico sem o braço, é filme de terror A pegada assustou, já passei a lapela Você apagou, tentou me parar Dei a volta, subi, hoje fecho com topo Raul, Raul, rei, joguei pro chão Raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Raul, Raul, rei, amarra, faixa e vamo embora Pega, joga pro chão, catar curma de cola Raul, Raul, rei, raspei, puxão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Raul, Raul, rei, amarra, faixa e vamo embora Pega, joga pro chão, catar curma de cola Transcrição e Legendas por Quintena Coelho